Nas últimas semanas, algumas pessoas vinham me perguntando sobre o paradeiro do Conor McGregor e não havia nenhuma grande novidade. Dona White vem batendo na tecla que ele vai esperar o resultado de Rabib Nurmagomedov vs. Dustin Poirier e Anthony Pets vs. Nate Diaz. E McGregor deve enfrentar um desses quatro. Mas hoje saiu um vídeo exclusivo na TMZ, um canal de notícias americano, de Conor McGregor agredindo um idoso num bar na Irlanda. Esse vídeo é de abril e na imagem, Conor McGregor entra no bar, pede uma garrafa do seu whisky, o Proper 12, né? E oferece doses grátis a todo mundo que tá ali no bar. Ele pega copinhos e bota na frente das pessoas que estão mais perto. E esse idoso, ele não quer beber whisky. Então ele afasta o copo. McGregor pega o copo, bota na frente dele de novo. O cara afasta de novo. McGregor, contrariado, enche os outros copos. E no final, pune o idoso com um direto de esquerda. A imagem é extremamente repulsiva. O senhor, que aparenta ter mais de 60 anos com a cabeça branca, tava sentado de costas pra ele. E foi agredido covardemente. Eu vi algumas pessoas falando, Ah, Renato, mas o senhor foi babaca. Ele quis ser gentil ali, oferecer uma coisa grátis. Peraí, gente, não pode ser assim. Qualquer um de nós, eu, você, está propenso a ser babaca mais cedo ou mais tarde. A gente não sabe o que o cara tava passando. Será que ele tá doente? Terminou o casamento? Com problemas na família, né? Isso pode acontecer com todo mundo. Um dia ruim, alguma coisa do tipo. Como é que a gente pode julgar? E mesmo que ele tenha sido babaca, por ser babaca, ele não é obrigado a consumir nada e pode rejeitar da forma que ele quiser, sem ser agredido por isso. Imagine se fosse ok agredir qualquer um que te respondesse atravessado ou te contrariasse. A gente viveria numa barbárie, num caos. A filósofa russa Ayn Rand já dizia que a pré-condição de uma sociedade civilizada é a restrição da força nas relações sociais. E essa restrição, esse autocontrole, tem que ser levado à décima potência quando a gente tá falando de um lutador profissional. Um cara que dedicou grande parte da sua vida a socar, chutar e esganar. Felizmente, não foi o caso do vídeo, mas um soco de esquerda do McGregor pode matar ou causar danos irreversíveis a um senhor de mais de 60 anos. Eu não sei como funcionam as leis na Irlanda, não sei se ele pode ser preso por isso, o tempo que ele pegaria, mas certamente ele vai perder uma grana pesada no processo, como perdeu alguns milhões de dólares lá em Nova York quando atacou aquele ônibus e estilhaçou vidro na cara do Michael Chiesa. Ele teve que pagar pra todo mundo ali, incluindo para o estado de Nova York. Mas antes até da gente falar do dinheiro, e o lado moral? Quantas milhões de crianças e adolescentes seguem, são atraídas pelo carisma e pelo sucesso do Conor McGregor? Olha o exemplo que ele tá dando pra essa multidão. Caso de estupro, agressão pra idoso, é um desastre. Se não é possível pro cara controlar os impulsos e reservar anos e anos de treinos para o momento apropriado, né, que é dentro do octógono, talvez McGregor não possa mais conviver em sociedade. Não sei como é que funciona na Irlanda, como eu já disse. Na Califórnia, por exemplo, tem a lei dos três strikes, né? Se você cometer três tipos de infração diferentes, você pega uma pena enorme. Não importa que essas infrações sejam menores. E Conor McGregor já tá pela bola sete. McGregor parece muito seguro, defendido por todo o dinheiro que acumulou, pela fama, seguranças e todo o seu entorno. Mas eu lembro, pessoal, o dinheiro acaba. Mike Tyson deixou a cadeia com 100 milhões de dólares na conta e quebrou. Michael Jackson, um dos maiores artistas da história, morreu em dívida. Sei que é natural pensar, ah, Renato, mas ele fez 100 milhões com Floyd Mayweather, 20 milhões contra o Habib, isso aí é dinheiro de pinga pra ele. Mas, pessoal, tá acumulando, os problemas estão acumulando, tá virando uma bola de neve. Como eu disse, já pagou milhões no caso de Nova York. Teve o cara do celular, mais uma bolada. Talvez o lance do estupro com a mulher pra fazer algum acordo com ela será mais outra bolada. Esse senhor vai levar uma grana forte também. E o padrão de vida altíssimo dele, carros, casas, barcos, quanto custa tudo isso? Ele abriu dois negócios com o de investir capital próprio, fez uma destilaria de uísque e uma confecção de ternos. Esse negócio já se pagaram ou ainda estão na fase de investimento? Porque aí já tem um dinheiro muito pesado. Ele consegue manter esse padrão sem lutar mais? Ah, Renato, mas ele tem patrocínio. Será que os patrocínios vão continuar com ele depois de vê-lo agredindo o idoso? E o público vai continuar consumindo uísque e os ternos não importa o que aconteça? McGregor, como qualquer homem de negócios, depende da sua reputação e credibilidade também. Aos 31 anos, ele está no seu auge físico e técnico. Se ele for preso agora, um, dois, anos, três, parado, alguma coisa do tipo, ele pode simplesmente perder a melhor janela de oportunidade da sua vida. É nesse caso que aquela frase bíblica, a soberba precede a queda, faz todo sentido pra mim. Porque a história nos mostra que quando o cara já está nesse nível de descontrole, a coisa geralmente não termina bem. Pessoalmente, acho que existe má publicidade. Tem gente que acha que não, que vão falar mais dele, mais factóide, mais notícia. Jorge Magidão no Twitter fez brincadeirinha, né? Dizendo que quer o contato do senhor pra oferecer a ele um uísque de verdade, um Johnny Walker. Mas eu, que sempre fui um grande fã do lutador Conomea Gregor, depois de assistir um ato covarde desse, não tenho mais vontade nenhuma de assistir luta ou consumir nada do cara. Se não fosse o sexto round e minha obrigação de passar a informação e as minhas opiniões pra você, eu não assistiria. Mas claro, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam? Qual é a leitura de vocês sobre esse caso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje, nessa quinta, eu falei sobre o Conomea Gregor, o que vocês pediram muito lá no Instagram do sexto round. Aliás, sigam o Instagram do sexto round. O link é o primeiro aqui na descrição. Tudo sai por lá também, né? Primeiro, às vezes até, do que aqui no canal do YouTube. E nessa sexta-feira vai entrar o meu palpite sobre Daniel Cormier versus Steve Miotic. Lembrando que já tem os palpites de Anthony Pett versus Nate Diaz e Paulo Borrachinha versus Ioio Romero vão aparecer aqui do lado. Fechou? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima. e até a próxima.